Corretor de imóveis, seja eu falar em mindset ou modelo mental, os dois são a mesma coisa, mas para você que não sabe o que é isso, eu acredito plenamente que é de extrema importância a gente ter um modelo mental diferenciado para empreender em qualquer negócio. Eu sou corretor de imóveis e a gente acaba, eu percebo que o mercado acaba se acomodando com a rotina de plantões, de receber clientes, de atender, isso e aquilo, e acaba se acomodando com isso, achando que é responsabilidade da imobiliária gerar clientes, fazer ações, ter uma estrutura, contratar uma secretária, entre outras coisas. E a gente tem que ter um modelo mental diferenciado, por quê? Eu sou o idealizador do CONAMAC, que é o Congresso Nacional de Mártires para Corretores, e tem um palestrante que ele fez uma palestra de extrema qualidade e de extremo conteúdo que ele fala um pouquinho do que as imobiliárias acabam sendo prestadoras de serviço para nós, corretores de imóveis. Por que isso? O que a imobiliária hoje nos dá? A imobiliária nos dá uma estrutura, nos dá telefone, secretária e outras coisas, acesso a outros plantões. Então hoje o corretor de imóveis é o que realmente faz o negócio acontecer, não a imobiliária, certo? Mas porém a gente tem que entender o seguinte, eu preciso ter um pouco de, vamos dizer assim, empreender dentro do meu limite. Por quê? Vamos dizer, por que eu preciso esperar de uma ação da construtora ou da imobiliária? Eu preciso esperar que a imobiliária traga clientes para mim? Eu preciso esperar que a imobiliária ou que isso e aquilo? O sucesso na tua profissão depende exclusivamente de você. Eu preciso tomar responsabilidade para mim e tentar mudar um pouco essa ideia de que não é responsabilidade minha fazer isso, ter uma secretária ou ter uma outra estrutura que me dê um suporte maior? Porque se a gente ficar esperando de X que faça alguma coisa para a gente ter um sucesso, a gente vai acabar se acomodando. Então a gente precisa ter a noção de que eu preciso assumir essa responsabilidade e o meu sucesso não depende de ninguém, eu preciso empreender dentro da minha profissão, eu preciso mudar os conceitos. Se não está tendo cliente, vamos fazer algo para gerar cliente, vamos estudar o marketing digital para gerar clientes no ramo, vamos fazer uma ação em uma faculdade, vamos fazer uma ação na rua, vamos se movimentar. Não espere do teu colega, não espere da imobiliária, não espere... Faça o que tem que ser feito. O seu sucesso depende exclusivamente de você e não de ninguém. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.